Ela jogou o seu charme A todo lado fiquei apaixonado O simples olhar me cabe Te pedirei namoro, quem sabe Ela é uma bela deusa E caiu Na minha visão Por ela vou ficar louco de baixão Quero ver as braças Só quero dividir com ela Esse meu espaço Quero brigar com ela Só quero dividir esse meu, meu espaço Foi mais ou menos assim que aconteceu com ele Ela jogou o seu charme A todo lado fiquei apaixonado O simples olhar me cabe De pedir namoro, quem sabe 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 Quero ver, vem Tchau, tchau.